Fumada, fumada, linda, sexy, para o meu amor E me disseres, e me disseres Olá pessoal, aqui é Estrela Costa, participante do concurso Geração Talento Estou aqui para pedir o vosso voto E para votar em mim é muito simples É só ir no canal do Youtube da Geração 21 TV E digitar GT 002